Mais uma ponte está interditada, que é da Avenida Curitiba. Eu estou com a equipe indo para 164 Norte e 168 recuperar duas pontes, mas depois a gente vem recuperar as pontes da cidade. Toda vez que a gente se programa para arrumar uma ponte, que o pessoal queima, a gente está indo para a linha. Você vê o prejuízo que está acontecendo. Mas a gente, assim que a gente recuperar essas duas pontes das linhas, a gente vai vir tanto da Rolim de Moura como essa aqui da Curitiba também. Teve uma madeira que eu fui olhar em espigão, mas para a ponte era muito pouco. Era Ripas, era Caibro, Vigas. Então, para a ponte mesmo servia muito pouco. Aí nós já entramos em contato com o DR, não conseguimos a prancha para buscar essa madeira. E estamos cobrando, falei com o Zequiot essa semana, pelo Providência, essa prancha para a gente ir lá buscar essa madeira. Mas para a recuperação de ponte é muito pouco, porque o DR pegou, a Prefeitura de Jaru, de Cacual. Então, para a gente lá mesmo, o que sobrou, o que doaram para a gente, para a ponte não serve. Agora vou ter que licitar de novo, para reempenhar, para me recuperar essas duas pontes. Então, o prejuízo é muito grande e o tempo também. Mas nós estamos com empenho já na madeireira. Ela está cerrando para a gente poder começar a recuperação dessas pontes.